Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Guilpinheiro que tá falando. Bom, passando aqui pra fazer um convite pra você de Severina e região. Neste domingo, dia 9, a partir do meio-dia, na Estância Fogão a Lenha, estará acontecendo a primeira queima do alho, onde, claro, estarei presente lá, fazendo o melhor do sertanejo. Então, o convite tá feito, você não pode ficar fora dessa. Vamos lá comer aquele churrasco, aquela carne gostosa e tomar muita cerveja gelada. E também, claro, escutar a moda boa, que vai ser mais ou menos assim. Por mim, faltar o respeito na mulher, eu dei um jeito corretivo do meu modo. Num quarto deixei trancada, 15 dias aprisionada e com ela não me incomodo. Aqui não posso até não ser simpático, comigo não tem desculpa. Minha criação é chucra, na verdade ninguém furta. Sou bruto, rústico e sistemático. Aguardo todos vocês lá, hein?